Mônica Magali, em Cascuda, hein? Brincando com barro! Olha! O bolo de chocolate! Ai! Eu quero! Eu quero! Capa Magali! Ele é de barro, lembra? Hum! Vamos continuar com a brincadeira! Parecia tão real! O que acham das minhas almôndegas? Ah é? Então, olha o meu frango assado! E esta é a minha torta light! Magali? Acho que foi demais pra ela! Você está bem, Magali? Ei! Que tal fazermos outra coisa? E parar de brincar com barro? Não! Podemos fazer bichinhos! Legal! Vou fazer um elefantinho! E eu um tigre! Eu estou fazendo um porquinho! Ops! A tromba dele caiu! Esse é o seu porquinho? É? Não está bom? Não é isso! Eu pensei que você fosse fazer o Cascão! E o que tem a ver o Cascão com o porquinho? Caiu de novo! Hum! Que coisa difícil! É que com aquele cheirinho... O Cascão não é um porquinho! Ops! Desculpe, Cascuda! Ainda bem que salvei o meu tigrinho! Black! Estou toda suja! Ai! Uma minhoca! Aonde? Aonde? Era só um gravetinho e... Hahaha! Vocês parecem o Cascão! Hahaha! O que você diz agora? E aí então? Gostou? Ah é? Pois tomem! Tome você! Olalá! E essa agora? Qual eu escolho? Turma da Mônica em... A Poesia Crianças! Como a tarefa de casa Vocês tinham que escrever uma poesia Sobre um colega de classe Todo mundo fez a tarefa? Sim, professora! Que ótimo! Quem quer ser o primeiro a ler? Eu, professora! Muito bem, Magali! Pode começar! A minha poesia é sobre o Cascão! Valeu, Maga! Não gosta de água, não gosta de banho Mas o que ele é, não tem tamanho! Porque ele é o Cascão E carrega toda a bondade do mundo Dentro do seu coração! Lindo, Magali! Adorei! Cascão, que tal você ler sua poesia? Claro, professora! Meu poema se chama O Maior Secundário do Mundo Uau! Que interessante! X de Xaveco A de Aveco V de Veco I de Eco C de Co Oh! De um Xaveco É o maior secundário Desse nosso Mundeco Uau! Que linda sua homenagem, Cascão! Xaveco, gostaria de ler A sua poesia agora? Aham! Essa poesia se chama Meu Amigo Cebolinha Cebolinha, quando nasce Faz planos infalíveis de montão Mas a Mônica, quando descobre Dá coelhadas no cabeção Adorei o humor Adorei o humor, Xaveco Cebolinha, gostaria de ler a sua agora? É claro, professora Minha obra te chama O Soneto da Dedonda É pra você, querida Mônica O quê? É assim No limorelo, ela impela A lua é só dela Ela é dona de tudo Da lua, das casas e até das janelas Nas suas mãos, carrega um coelho encardido Que só por causa de uma pequena provocação Bota todo mundo em perigo Falam que ela é baixinha Golducha e dentucha O quê? Falam que o cabelo dela parece um caço de banana Como assim? Mas o que ninguém fala Ele me paga Mas o que ninguém diz Mônica Continua, Cebolinha Eu quero ver mais de perto essa bela homenagem Tá bom Mas o que ninguém diz Mas o que ninguém presta atenção É que mesmo com tanta brincadeira Mesmo com tanta joação A Mônica continua assim Eu vou Eu vou Segulando o seu coelho Usando sempre o seu vestido vermelho Ela não consegue lhe acusar Quando um amigo vem por ela Por curar Ela sempre ajuda Custe o que custar Ela nunca diz não Sempre estende a mão É impossível que essa garotinha só tenha um coração E fim Eu Eu Adorei Parabéns, Cebolinha Acho que você tem uma fã Enfim Não se esqueça de compartilhar esse vídeo Se inscrever no canal Clicar no sininho E deixar seu like Até o próximo vídeo, pessoal Magali, hein Vamos dividir Hum Este bolo deve estar uma delícia Oi, Cascão E aí, Magali Yummy Lá, 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 lá Oi, Marina Oi, Magali Oi, Magali Não quero, obrigada É... Eu te agradeço Que coisa feia, Magali É que o bolo é tão pequeno Não aprendeu a dividir? Eu sim, mas meu estômago Tá bom, tá bom E assim? Aceita? Um pedaço pra você Esse é seu, Cebolinha Só sobrou um pedacinho Vamos dividir? Jeremias e Dudu Em invenção Era do Thor, Jeremias Dudu Esse boné aqui Tem muita história Pra contar, viu? Que legal Pode contar mais, Jere Eu gosto muito De histórias doidonas assim Hehehe Beleza Bem A batalha entre Thor E Loki Durou muito tempo Foi o que o meu avô Foi o que o meu avô Me contou Dudu Se é verdade Eu não sei Em uma hora Em que Thor se distraiu Para comer uma coxinha Bateu um baita Vento forte E levou o boné Para longe E quem venceu A luta? Olha Dizem que estão lutando Até hoje Continuando O boné Foi levado pelo vento Até Camelot E caiu bem Em cima Da espada De Excalibur E bem Naquela hora Foi a vez Do futuro Rei Arthur Fazer sua tentativa De tirar a espada Da pedra Ele conseguiu E Usando o boné Não se sabe Até hoje Se ele ficou Mais feliz Por ter arrancado A espada Ou por ter Encontrado o boné Sério? Sério Dudu Tô falando Mas a história Continua A parte triste Da história É que o rei Arthur Perdeu o chapéu Que caiu No chão E o tempo Passou E passou O boné Foi enterrado Na terra E tal Até ser encontrado Por Você não vai acreditar Por quem? Kígeri Fala logo Por ninguém mais Ninguém menos Que O capitão América Nem sempre O escudo dele Voltava Quando ele arremassava Sabe? Aí Usava o boné Que o capitão Achou Certo dia Ao tropeçar nele Acredite Se quiser Dizem Dizem que Os vingadoidos Só o encontraram Porque viram A ponta do boné Por fora Da pedra de gelo Mas O capitão O capitão Também perdeu O boné E meu avô O encontrou Uau E como ele chegou Até você? Ah Foi um presente Do meu avô Simples assim Que história legal Jeremias Eu preciso ir pra casa Mas até eu Que sou uma criancinha Sei que você inventou tudo Jeremias Eu estava ouvindo tudo A batalha com Loki Finalmente terminou Então Era Verdade Mas Você por acaso Vai querer o boné De volta Thor? Hum É que eu gosto Tanto dele Sabe? Foi presente Do meu avô Pensando bem Pode ficar com o boné Dá pra perceber Que você está cuidando Muito bem dele É um presente De agradecimento De dó Opa Valeu Que show E eu achando Que o meu avô Tinha inventado tudo Vivendo e aprendendo Hehehe E fim Não se esqueça De compartilhar Esse vídeo Se inscrever No canal Clicar no sininho E deixar seu like Até o próximo vídeo Pessoal Tchau 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 Tchau